Bom dia! Hello, guys! How are you? Tudo bem? Eu sou a Karolinti e hoje vamos fazer vocabulário, ou seja, vão aprender as partes da casa. I'm Karolinti and today we're gonna do vocabulário. In particular, you will learn parts of the house. Are you ready? Fiquem comigo! Olá! In the first part of this episode, you'll be introduced to new vocabulary. Then we move on to practice. By the way, if you haven't subscribed to my channel yet, please do so and hit that notification bell so you won't miss any lesson. Okay, let's start, shall we? A casa A casa O prédio O prédio O apartamento O apartamento As escadas As escadas O elevador O elevador O teto O teto O rato A parede A parede O sotão O sotão O sotão O sotão A cave A cave A cave O resto do chão O resto do chão O primeiro andar O primeiro andar a garagem, a porta, a janela, o portão, o portão, a varanda, a varanda, a cozinha, a sala, a sala, a sala de jantar, a sala de jantar, o escritorio, o quarto, a casa de banho, a lavandaria, a lavandaria. Easy, right? Okay, now let's practice. What do you think about this kitchen? A cozinha é pequena, a cozinha está equipada, a cozinha está equipada. Excellent. What about this living room? A sala é grande. A sala é grande. A sala tem duas janelas. A sala tem duas janelas. Muito bem. Can you describe this bedroom? É grande ou pequeno? Quantas janelas tem? Como é o seu apartamento ou a sua casa? Como é o seu apartamento? Como é a sua casa? O meu apartamento não é muito grande, mas é confortável. Tenho um quarto, uma casa de banho, uma sala, uma cozinha, a lavandaria e uma varanda. That will be all for today. Thank you for tuning in. For more content, you can see my previous lessons. Don't forget also to leave your thumbs up, share and subscribe. Take care and I see you soon. Até já.